O pessoal aí tá achando que eu vou morar com a Breckman. Fica tranquilo, tá vindo muito projeto por aí, tá? É, gente, chegou o fim de mais uma casa. Ó, tudo vazio. Triste ver tudo assim, gente? Parece a sensação de quando eu cheguei, tá ligado? E aí, mãe? Ai, tudo suja. E aí? Tá feliz? Feliz, ótimo. Minha casa nova, graças a Deus. Mas você não fica triste ver tudo vazio aqui? Ah, foi bom o que durou, né? Foi bom essa casa aqui. Foi bom. Não passou nada de ruim aqui, né? Tudo coisa boa, graças a Deus. Amar a Deus agora, a próxima, vem. Vai melhorar. E aí, ó, você foi ver uma casa nova? Sim. Gostou? Bonita. O que é essa cara do sono? Tô cansada do donto, fiquei até meia-noite fazendo serviço, hoje, desde cedo. Ah, mãe, tá bom. Você tá rica, tá bom, mãe. É, e você não ajudou. Aí, gente, a gatinha tá indo aqui também, ó. Oi, princesa. Olha o banco do meu carro, por mim. Ganhou uma lavagem dela? Aham, sua. Ah, eu. Tudo eu. Vai lá na lavagem, gente. O que é que você... Levar lá no Costa, eu vou levar lá no Costa. Alô, Costa, tamo levando o carro da Dani aí, dar um talento. Mas, enfim, rapaziada, último dia aqui na casa, então. Minha mãe, minha irmã, meu pai, meu irmão já fizeram a mudança. Tá tudo pronto lá? Tá muita bagunça? Nada no lugar. Nada. É, mãe. O meu tem, hein? Só o seu. Porque o pai já pegou tudo quanto é chuveiro velho e tentou colocar... Toma banho lá, mãe. Eu não posso passar pelo piso. Pode sim, hoje. Põe o piso de tapão agora, acabando de pôr. Mas ele falou que hoje a noite já pode. Mas é isso, gente. Correria pura. Último dia na casa. Olha! Tá magrinha, você viu, mãe? Enfim, o que você achou da casa nova? Você não conheceu lá ainda, né? Ah, eu não tenho direito. Vou levar você lá. Eu nem sei o quarto, eu vi. Vou levar você lá. Enfim, gente. Hoje vai ser correria. Tem que finalizar o negócio lá da casa. Então, hoje, literalmente, é o último dia aqui na casa. Tem que mexer com a internet ainda. Já tem que agendar pra trocar o endereço. Tem que trocar algumas coisas do endereço, né, mano? Tem que trocar bastante coisa. Mas isso é mais de boa. Já foi a parte mais complicada. Que, mano, gastei muito dinheiro pra fazer o quarto. Do jeito que eu sempre sonhei, mano. Vai muito dinheiro, rapaziada. Tudo tá caro. Agora com o coronavírus. A parte de obra subiu três vezes mais. Mas, enfim. Não adianta chorar. Vamos pra cima. Tá finalizando só. Tem que lá buscar um silicone pra gente poder colar o rodapé, né? Pra quem não sabe o que é o rodapé. É aquele negocinho ali, ó. O piso ali. Então, a gente vai dar um pulo lá na Leroy agora. Que é uma loja aqui que tem os silicones, os negócios de construção. E a gente vai lá pra casa. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando lá. Então, é isso. Despedida da casa. Igual eu falei pra vocês. Não passei em nenhum momento ruim nessa casa. Sem exceções, rapaziada. Sem exceções totais. Não passei em nenhum momento ruim aqui. E é isso, mano. Agradecer a Deus primeiramente. E aí, ó. Essa Verona tá aqui ainda, rapaziada. Mas, tá acabando os números, mano. Quem ainda não comprou, corre. Mas, é isso, rapaziada. Último dia aqui, então. Despedida da casa. Tudo vazio. Triste. Porque, igual eu falei pra vocês. A gente tá planejando muito vir pra essa casa. Já faz uns anos. Só que não deu. Porque, tipo, a fila pra espera dessa casa tava muito alta. E aí, depois coincidiu que deu certo. E aí, eu fiquei muito feliz de vir pra essa casa, tá ligado? E, mano, não tenho o que reclamar. Só foi um momento bom. Graças a Deus. Mas, estamos indo pra um lugar melhor. Né, mano? Muita novidade vindo aqui no restinho de 2020. Tá acontecendo muitas coisas boas. E é isso, mano. Vai dar tudo certo. Muita fé. Vamos pra cima. Olha como ficou, né, Nil, gente? Tem que falta pintar aqui ainda. Ah, garotada aí. Oi, Marley. Oi. Olá. Olá, rapaz. Tá sumido, hein, cara? Nossa. Tá top, hein? Isso aí é louco, tio. O Bravo tem nome, né, pai? É, rapaziada. Falando sério agora, mano. O Julião salvou eu. É nóis. Eu lhe agradeço ele demais. Digam também aí, ó. Ajudante, o Bravo. Braço direito. Mostra isso. Mostra isso. E, mano, quem precisar também, aí, ó. Vou deixar o seu Instagram aqui na descrição. Então, salve. É nóis. Como que tá lá o Instagram? Cesar Montagens 2020. É, vou deixar aqui na descrição, então. Porque, pra quem não sabe, gente, eles fizeram uma parte de acabamento. Fizeram a sanca. Essa parede não existia. Eles fizeram um drywall, né? Eu não entendo muito bem. Explica aqui, Júlio, o que foi feito. Então, a gente fez uma parede de drywall, né, de 70 milímetros, 7 centímetros. E aí a gente fez uma contra parede, já, pra embutir no teto, já, né? Embutido no pé, pra dar aquele efeito... Da saca ali, que aí dá na luz. Coloca, acende aí, pra nós. E aí dá o efeito da iluminação do LED lá. Que top. Olha, daquele trânsito. A gente fez o fogo ali do lado dele depois. Pode pisar, já. Já pode? Já, já pode. É medo, velho. Não, bagulho tá top. Pode ir que tá finete. Ficou zero. Já ficou zero. Tira bastante barulho isso aqui, tio? Bastante. A porta, a porta, é só ver se tá. A porta tá ficando luz que fechava lá pra fora. É, né? Aí. E... Nossa, aí, rapaziada. Então, mano, aqui foi aplicado o cimento queimado. Aí o Júlio fez. Vou falar a parte que o Júlio fez, ó. Essa parede, igual eu falei, não existia. Então aqui vai ficar a separação de closet e quarto. Aqui foi feito o drywall. Que, pra quem não sabe, é uma placa de giz, né? Giz. É, aí ele pegou, fez a parede aqui. Fez outra aqui pra fazer os detalhes. Que aí veio e tal, fez aqui. Pra quem não sabe, tem muita gente perguntando. Isso aqui é o cimento queimado, tá, rapaziada? Não tem segredo, só pedindo um tom mais escuro. Coloquei a janela blindex, que a gente fala aí o trampo que foi pra achar a outra. Não tem como, mano. Não tem como. A janela luz de Londrina é muito... Muito difícil, velho. Muito difícil. Então, mano, a gente acabou optando pelo blindex mesmo, 10mm. Então, mano, ficou top. Não foi um 100%, é um provínio. É um provínio de uns 70%, mais ou menos. Tá top, velho. E aí, colocou o vinil dos dois lados pra não passar nada de luminosidade. E aí, rapaziada. Aqui foi aplicado os spots de luz. E ali foi aplicado os perfis de LED, mano. Então, eu darei esse resultado. Ali por dentro é fita de LED, acabamento. Tudo foi o Júlio que fez, mano. Eu queria agradecer demais. Ele fez mó corre comigo, só ele, tá ligado? Ele acabou de assentar também o vinílico, tá, gente? Isso aqui não é laminado. Tem muita gente que confunde aí. Eu até bem confundia. Mas não, isso aqui é vinílico, tá? Ele é mais reforçado, né? É, ele é mais pra área, a casa terra, né? Porque... Dá umidade. Mesmo, o passo de umidade é mais recomendado do que o laminado. Entendi. E fica top, rapaziada. A gente optou por essa cor. E aqui ficou o closet, mano. Aqui o closet não tem segredo. Eu gostei demais da cor. Fala aí. Mano, o espaço ficou absurdo também, tá ligado? E aqui tá o banheiro. Mano, não é por nada não, velho. Mas o banheiro ficou top. É que muita gente vai olhar assim e vai falar Ah, mas tá faltando muita coisa. Mas falta o básico do básico. Fala aí. Só os apliquezinhos, né? É, mano. Aqui, rapaziada, o que vai faltar? Aqui, ó, já foi instalada a Cuba. A Cuba foi o pessoal da St. Canelli Acabamentos. Mano, fala aí, velho. Atenção que o povo deu, mano. É só indicar eles, mano. Eles tão f***, velho. Ó, rapaziada. Eu peguei uma referência, mano. E pro pessoal. Hoje ainda me atendeu lá. Me atendeu super bem. Rápido conseguiu adiantar pra gente, mano. Ficou top demais. Falta acabamentinho ali ainda, ó. O que que falta aqui? Falta o espelho. Falta aqui o acabamentinho que vai vir até aqui, ó. Aqui vai vir o blindex ainda pra tampar. Mas é isso, mano. Chuverá. Eu vou falar pra você, minha amiga. É duas horas agora. Já demorava, né? Ótimo, agora. Ó, agora aí vai colocar um nicho aqui também. Ah, a janela também é a do blindex, tá, mano? Ela é... Ela não é 100% preta, mas não tem necessidade. A privada eu vou te falar a mesma coisa. Esse piso aqui, mano, é porcelanato. Mano, top demais. O pessoal gosta de perguntar. E aqui também foi feito o trampo do Julio, mano. Ó, se liga só. Aqui ele fez uma parede com os fôsse drywall ali também, das placas. Cai ali a feita de LED. Tipo, vai ficar muito bonito aqui na hora que tiver o espelho e tudo mais. E aqui foi feito... Como é que chama isso aqui? Pafãozinho. Pafão? Pafão é o nome das luminárias. Ah, isso aqui, ó. Pafão. Isso. E fica top, mano. Ficou perfeito. Queria agradecer o Adilson também, o pedreiro aqui, ele senta aos pisos. Dá um salto também com o Cardano lá da... O Cardano, da TK, né? O Cardano, da TK. Queria agradecer o Cardano da TK, acabamentos também, rapaziada. A gente conseguiu esse porcelanato lá, tá? Conseguiu utilizar pra gente. E o vinílico também, mano. Foi ele que a gente utilizou pra mim. Porque, mano, eu vou ser bem sincero. Quem tá mexendo com obra agora, final do ano, devido à pandemia, sabe que subiu três vezes mais. Tanto demanda, tanto demora, tanto tudo, né, mano? Verdade. Bola aí, assim, é. Ficou show. Ficou show. Aqui também, rapaziada, foi aplicado o gesso, tá? Foi feito as placas. Aqui é outro trabalho, né? Como que chama isso? É um gesso cartonado também. Cartonado. Mano, eu particularmente, eu amo esse detalhe, que é só aqui, ó. Só o detalhinho aqui. A resta do liso. Mano, perfeito. Não tenho o que falar. Júlio, mais uma vez, tio. Sem falar, mano. Moleque é brabo. Não tem jeito. E agora falta, mano, um rodapézinho. Vamos instalar já, começar agora. Rodapé e vai faltar o quê, mano? As portas já estão colocando. É, as portas já estão... O que eu falei pra vocês, a gente colocar essa porta aqui, mano. Essa porta aqui, ela ficou pra isolar mais o barulho, tá ligado? Vamos só colocar, as fechaduras já estão trocadas das portas, aí também, vamos só trocar. Consegui o batentezinho do banheiro e... Aí já é verdade, né? Vai ter, vai ter um churrasco. Primeiro churrasco, vou convidar os meninos pra dar aqui, velho. E, ó, rapaziada. Olha, aqui, ó, que ele falou da calventinha aqui do... Da guarnição, né? Da porta. Então, tipo assim, só falta isso aqui, ó. Pra tampar aqui, dar o acabamento final. Mas esse aqui, mano, é de menos. Colocou uma soleirinha aqui, tá ligado? Ficou perfeito, mano. Não tem o que falar, mano. Mano, agora, a parte de quando eu for mudar, quando eu for colocar as coisas aqui no lugar, eu vou gravar pra vocês, mas, enfim, esse aqui é o novo lar, esse aqui vai ser o novo cenário, vocês vão ver, tá vendo direto. E é isso. Fechou, rapaziada? Já que a gente volta, e é isso. Olha como tá bagunça. Só quem já tá aqui, dando talento. E aí, só a bagunça, velho. E aí, velho, o Vinícius tá ajudando aí? Tá ajudando, hoje tá sentado. Deve dar seis da manhã. O Vinícius tá bravo comigo, gente? Tá bravo. Tá bravo com ele? Cordei três horas da manhã pra até agora, cordei. Nossa, coitado. Você vai pagar um lanche pra ele, né? Boa. Aí, ó. É uma pizza. Isso é uma pizza pra todo mundo. Hã? O segundo, ó, já tá aqui, já. Aê, Vinícius. Tem que trocar o tomado. Vai ter que vir a mesa. É isso aí, a coisa que tá bagunçando. Vamos lá buscar uma cerveja pros meninos lá, né? Buscar uma cerveja pros meninos. Busca agora? Boa. Busca lá. Merece, né? Os bichão tão até de sábado. Até de sábado tá trabalhando. Comprando o churrasco aí, hein? Pra levar azeite. Olha como que tá, rapaziada aí. A galera tá milhão. Já mandou aquele cocô. Ê, galerinha. Ê, Mar. É? Entendeu. Spike tá no gás aqui já também, né, moleque? O que você tá achando aí da nova casa, hein? O que você tá achando da nova casa aí? Ah, moleque. Mas é isso, gente. Finalmente. Tamo aqui já. Faltam as minhas coisas ainda, porque como vocês viram ali, mano, não tem como colocar no quarto. Mas, mano, graças a Deus tá dando tudo certo. E é isso, mano. Chegamos no nosso novo lar. E é isso, rapaz. O pessoal aí tá achando que eu vou morar com a Breckman. Fica tranquilo. Tá vindo muito projeto por aí, tá? Não posso soltar muito spoiler, não. Aí muita coisa boa, tá ligado? Mas não pode dar muito spoiler, não. Mas eu vou continuar morando com meus pais aqui na nossa casa nova. Mas tem muita coisa aí, mano. Eu queria contar, mas eu não posso. Mas, enfim. Vou buscar uma cerveja ali pro Digão, trabalhar melhor. Olha lá. Bichão chega a pular. O que você quer tomar? Ah, então demorou. Tem um local pra ele lá. Nossa, cara. Então é isso, rapaziada. Eu ficando por aqui. Se você gostou, deixa bastante like pra gente aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso, mano. Começa mais uma jornada. Muita coisa boa vindo aí, mano. Pra esse restinho de 2020, 2021. Prepara demais, tá ligado? Nós estamos vindo pesado. E é isso, mano. Graças a Deus. Tudo dando certo. E é isso, rapaz. Ficando por aqui, então. Valeu. Forte abraço. Falou. Fui. 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 Fui.